Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, mais uma novidade para nós. Antes de iniciar, queria chamar os meus filhos, Christian, Sofia, eles estão aqui, estão julgando o que? O que você está fazendo, Barim? O que você está fazendo? Assistindo, minha filha, o que você está fazendo, Sussar? Não está ouvindo. Que é o alto-falante dela, o fone dela está no máximo. Galera, antes de iniciar, mercado está corrigindo, está triste, 1,9 trilhões de dólares, corrigiu quase 7%, Bitcoin 40.550, XRP 77 centavos, oportunidade de entrar. XDC, cadê XDC? 5 centavos, XLM. Aqui, XLM, 20 centavos, corrigiu quase 8%. XRP também quase 8%. Brutal Hustlers, XRP compartilhou para nós aqui, caso SIC contra a empresa RIP, a SIC fará um acordo com a IT? Não, depois que a RIP passa nesse processo contra a SIC, se for positivo, se for negativo, uma hora vai passar. Será que o SIC vai processar a aliança Ethereum ou eles vão chegar em acordo? Abogado do XRP ou da RIP, derruba um dica. O processo SIC contra a empresa RIP percorreu um longo caminho e tem aumentado a curiosidade entre os entusiastas de criptomoedas desde então. Esse é um artigo que vale não pensar. E o nosso amigo, Cripto Domingues, para quem não são inscritos ainda, se inscreve galera. Liga esse sininho para não perder nenhum vídeo. Ele fez um vídeo de hoje, esse vídeo dele hoje galera. Em caso de uma derrota da RIP, o que pode acontecer com o XRP? Hoje pode ser um grande dia para a RIP. Tem chance de sair vitorioso, tem chance também de ficar adiutado. E grande chance que vai ganhar, só pouca probabilidade que vai perder. E se acontece, Vitória, o que pode acontecer? O grande fumo, a grande procura do XRP entrará e os exchanges vão começar a relistar. Vai sair muitos produtos derivados no XRP, os exchanges, os traded funds. Os fundos que os bancos podem oferecer, talvez não, o derivado no XRP. Os JP Morgan Chase, essas grandes empresas que oferecem ETF, o Grayscale e os demais. Eles vão começar a oferecer o ETF de XRP ou qualquer tipo de produto de investimento que tem conexão, não tem ligação ou voltado do XRP. Mas se acontece que a empresa RIP, o que pode acontecer? Talvez no primeiro dia, o primeiro reação, a empresa do XRP mergulha. Mas acredito que vai recuperar. A RIP vai ficar forçada de sair nos Estados Unidos, talvez vai ficar na Singapura. Pode ficar na Singapura, pode ficar no Rio Unido, em Mouros Árabes, no Dubai. Mas para ter o XRP na circulação, na indústria de criptomoedas, acho que a raiz já afundou bastante. Acho que não tem como voltar mais e só seguir a frente. Mas o primeiro reação, primeira semana, certeza vai mergulhar. Para quem são os oportunistas, certeza, eles vão comprar um gigante pacote nesse momento. E para nós que já investimos, é triste. Mas eu não vou pensar que o mundo já acabou. Nesse momento, nesse mergulho, eu vou começar a aproveitar também. Se for vitorioso, essa é uma grande situação para todos nós. Ganho, ganho. Ganho para a Ripple, ganho para quem são os investidores da Ripple. Para nós, investidores do XRP, é uma melhor situação para todos nós. E o Working Money Channel compartilhou para nós aqui. Hoje é um grande dia, 17 de fevereiro. O mesmo assunto aqui que o Cripto Domingues compartilhou para nós aqui. Hoje ser um grande dia para a Ripple ou o XRP. O que vocês acham que pode acontecer? Porque hoje o tribunal vai abrir os documentos cilados. E aqui os comentários da comunidade. Abrindo documento. Vamos traduzir isso aqui. Como está traduzindo aqui, galera? Aqui, olha. Sim, lacre. Abrindo documento. Processo C contra a empresa Ripple. Aqui os comentários embaixo. Minha filha está me chamando aqui. O que você quer? Quer? O que? Falar? Você quer dizer algo? Ok, diga algo. Olá, pessoal. Vai lá no meu canal, inscritos. Por favor, eu preciso muito disso. Vai, se der uma sorte, não vai te escolher. O canal dela está aqui embaixo. Está aqui, olha. Ops, está aqui nos canais. Aqui, olha. Sofia Greggio se inscreve. Chris Hart também se inscreve. Canal do meu filho. E Pidaço Espacial. Sonho do meu filho ser astrônomo, galera. Vamos apoiar o sonho dele se realizar. Voltando nesse assunto. O documento fica aberto hoje. Quais as opiniões da comunidade XRP? Aqui, galera. Isso é bom ou ruim para a Ripple XRP? Nesse momento de hoje. Tem uma resposta aqui. O que, no geral, ele acha que isso é bom. O Chris menciona uma análise de uma empresa de direito. Empresa chamada Perkins Coie. Que mostra o que Ripple está fazendo para evitar violar a lei de valores mobiliários. No entanto, os advogados da SIC podem argumentar. Veja, eles sabiam que poderia ser um título. Portanto, eles tinham fair notice. E esse que está faltando nesse caso da defesa pisada da Ripple. Que não teve aviso justo. Desde 2012, 2013, eles estavam juntos. A SIC sabe o que está acontecendo. Sabe o que a Aliança Eterna está fazendo. O Ripple está fazendo. O Stellar está fazendo. E os demais, não, o projeto, tais como o Cardano. Eles sabem. Só que por que não só processou a Ripple? Por que só o XRP que fica considerado como um título? Isso que é grande defesa deles. E nesse documento, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. E vai ter um vídeo aí. Vai ter um resumo aí no Twitter. E eu mostro para vocês, ok? Continuando. Olha esse aqui, ó. Esse saiu hoje, pessoal. Dia 17. Que Coinbase se posicionou, comprou quase... Aliás, tem um dado aqui, né? 40 milhões de XRP de valor de 32 milhões de dólares. Coinbase comprou, galera. O que vocês acham? Coinbase vai relistar o XRP? Talvez esses são planos deles nos próximos dias. Minha filha quer comentar mais uma vez aqui. Olá. Eu sou de um aplicativo muito bom para fazer vídeos no computador. Fala aí o nome. Eu não sei. Qual que a gente usa, Dani? O que? Qual que é o aplicativo? Aquele que a gente usa, que é um buraco, assim. Ah, o BS? Sim. Ah, ok. BS é um aplicativo muito bom que você pode escolher. Para gravar. Para gravar. Você pode gravar. Ah, entendi. É, eu entendo. Você pode aumentar a tom, voz, tipo, fazer um monte de coisas. Galera, eu dou paciência a vocês aí, tá? Continuando aqui. Não tem problema, Badir. Não precisa brigar com sua irmã. Não tem problema. Não. Todo mundo vai entender que Sofia está querendo falar, né? Não é, pessoal? Continuando aqui. O próprio Ripple fez um tweet aqui. Olha o número de seguidores da Ripple, pessoal. Esse é um tweet cinco horas atrás. James Wallis, vice-presidente de engajamento do Banco Central e CBDC na Ripple, junta-se partes interessadas do setor para este webinário, né? Por, junto com a Fundação de Libra Digital, né? Conheça os benefícios. Então, os bancos centrais estão de olho. Como esse CBDC funciona, né? Onde, que plataforma que a gente pôde aproveitar para criar? Não, o CBDC, não, o XRP Wolf acrescentou aqui, ó. Banco Central, em tudo o mundo, tem trabalhando com Ripple já faz muito tempo, né? Muitos anos atrás. Então, eles definitivamente sabem sobre o potencial do XRP. Sensacional, né? Não só o Coinbase sabe, galera. Olha a compra da quantidade de XRP que o Coinbase comprou. Nosso amigo Renan compartilhou aqui, ó. Nesse crise entre Rússia e Ucrânia, né? Que o invasão é muito iminente. O presidente da Rússia, Putin, se torna otimista no cripto e dá luz verde aos regulamentos. O Crânia, hoje, torna a criptomoeda legal. Eles já se antecipam, não? Se fica fechado, usa dólar, euro. Se eles não podem usar, eles têm solução, né? Para fazer comércio dentro do país ou comércio internacional, né? Eles conseguem trabalhar, não para a economia. Hoje, aprendemos que Potos, né? O atual presidente dos Estados Unidos, né? Presidente Biden, emitirá ordem executiva sobre regulamentação de criptomoedas na próxima semana. E o FBI, criando uma criptomoeda. Sensacional, galera. Presidente dos Estados Unidos, olha o que Linto compartilhou para nós, né? Biden vai emitir ordem executiva de supervição na próxima semana. Está muito perto, galera, né? Estou sentindo que esse processo, se encontrar a empresa Ripple, já está, né, perto para acabar. Jack the Ripple compartilhou para nós aqui, olha. O primeiro ativo digital, ativo digital, regulamentada nos Estados Unidos. Qual esse ativo digital, galera? Está aqui, pessoal. MacAttack XRP acrescentou aqui, olha. Ripple já tem clareza no estudo do mundo. Só que nos Estados Unidos, não tem nada ainda, né? Mas logo, logo vai chegar. E para fechar esse vídeo, Jan Oslard compartilhou para nós aqui, olha. Caminsum está chegando, né? XRP, 10 mil a 35 mil, né? Será? Os investidores do Bitcoin, né? Dos grandes criptomoedas, agora, IT. Todo mundo vai entrar em fumo. O que eles vão fazer? Vão pular para a XRP, galera. E esse cara, acho que, esqueci o nome desse cara. Acho que é da Grayscale, esse cara, né? Que só fala Bitcoin, 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 Bitcoin. Um dia ele vai trabalhar no McDonald's. Olha os memes nesses pessoas. Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Não esqueça de se inscrever no canal do Chris Hard, né? Do meu filho. Pedaço espacial do meu filho. Da minha filha, Sofia Greggio. O nosso canal Backup. Não esqueça de se inscrever também. Quem gosta de música, riguei. Está aqui. Quem gosta de carro, se inscreve aqui, ok? E não esqueça também de se inscrever no canal do nosso amigo, o Cripto Domingues, ok? Mais uma vez, convido vocês a se inscrever no canal Cripto Necos Brasil. Liga esse sininho, dá like e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera.